Vida longa, União Nacional dos Estudantes. Vida longa, toda aquela juventude que se levanta e luta contra toda injustiça e autoritarismo. Anuncio também a todos os deputados e deputadas que em referência à data, em referência ao Dia da Juventude em Defesa da Democracia, hoje protocolamos o pedido de entrada de Edson Luiz no livro de Heróis do Estado do Rio de Janeiro. Bom, passa-se agora a ordem do dia, sessão ordinária do dia 28 de março de 2023. Anuncio, redação final assim emendada. Anuncio, redação final assim emendada, o projeto de lei 2529-A de 2017, de autoria do deputado Aramis Brito, que cria o programa Emprego Regional e da Outras Providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Em votação, redação final assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Vai autógrafo. Pela ordem, deputada Marina Silva. Obrigada, deputada. É um prazer vê-la, presidenta, dessa sessão hoje. Muita alegria. E dizer que a senhora fica muito bem aí. Eu gostaria, presidenta, de registrar aqui a presença do vereador Pablo Sérgio, que é vereador do município de Cordeiro, que está aqui hoje, gentilmente, nos visitando e fazendo parte aqui dos trabalhos da casa. Então, seja bem-vindo e obrigada, vereador, pela presença. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Marina, do MST. E saúdo aqui também nosso vereador Pablo de Cordeiro, um parlamentar exemplar em defesa da nossa juventude e também do nosso turismo interiorano. Então, retomando aqui, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 3889 de 2018, de autoria do deputado Zaqueu Teixeira, que altera a denominação do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, o CEAM, localizado no município de Queimados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei 4351 de 2018. Perdão, anuncio, projeto de lei 2563 de 2017, de autoria da deputada Marta Rocha, que declara a cidade de São Gonçalo, a capital do ciclismo do estado do Rio de Janeiro. em discussão, deputada Marta Rocha. Rapidamente, aproveitando aqui a presença do deputado Diogo Ruas, isso, Douglas Ruas, Douglas Ruas, que é de São Gonçalo, nosso querido deputado, também policial civil, eu faço apenas uma observação, presidente, não sem antes dizer da minha alegria de viver à frente dessa sessão hoje, que quando esse tema veio na legislatura passada, houve uma observação de um parlamentar afirmando que São Gonçalo não tinha uma ciclovia, portanto, não parecia lógico pensar que pudesse ser a capital do ciclismo. Na verdade, quando a gente faz essa preposição, faz a partir de um diálogo que desde o primeiro mandato nós travamos com uma associação de ciclistas, que nos procurou diante dos inúmeros casos de roubo à bicicleta, e aí nós tivemos a oportunidade de criar uma lei inserindo na nomenclatura dos registros de ocorrência uma nomenclatura específica do roubo de bicicleta, a partir daquele episódio triste ocorrido na Lagoa da morte de um médico quando houve um roubo de uma bicicleta, na conversa que nós tivemos, nos foi dito exatamente isso, que alguns municípios da região metropolitana, a bicicleta tinha tamanha importância e era dado destaque ao município de São Gonçalo, e eu quero dizer que foi o município de São Gonçalo naquele debate teve exatamente essa indicação de ser a capital do ciclismo. Quando a gente fala do ciclismo, quando a gente fala da bicicleta, a gente fala não apenas para impor uma ciclovia, a gente fala como reconhecimento de uma locomoção sustentável, a gente fala como para fomentar também no município de São Gonçalo, a partir desse projeto, a utilização das ciclovias, das ciclofaixas exclusivas, e, sobretudo, porque a gente sabe o quanto a bicicleta beneficia a saúde, o quanto a bicicleta interfere na qualidade de sono, na melhoria da atividade do cotidiano. Então, também pensando que um dia o combustível irá terminar e que a gente vai poder trabalhar com uma mobilidade urbana que não dependa dos combustíveis fósseis e com uma mobilidade que garanta, efetivamente, uma melhor qualidade de vida e um respeito ao meio ambiente. Então, é nesse sentido que eu quero dizer não só meu apreço ao município de São Gonçalo, tive a oportunidade de ser delegada titular da DEAN de São Gonçalo, ali conheci uma ex-deputada, deputada Alice Tamborideg, que foi... a deputada Lucinha, com certeza, se lembra dela, e acho muito importante que a gente dê destaque a esse importante município da região metropolitana, que é o município de São Gonçalo. Obrigada, deputada Marta Rocha. Vai discutir, por favor. Nós já trouxemos algumas informações aqui na primeira discussão, mas eu queria aqui, mais uma vez, parabenizar a nossa deputada delegada Marta Rocha pela iniciativa de estar dando esse título à cidade de São Gonçalo, e eu quero aqui aproveitar para trazer as informações para esse parlamento de que o governador Cláudio Castro, numa parceria com o prefeito Capitão Nelson, tem investido na infraestrutura da cidade de São Gonçalo, e dentre todas essas obras de infraestrutura, estão sendo contempladas uma ciclorota com 4 quilômetros de extensão, que vai desde a Praça do Rocha até a Praça Chico Mendes, recém-inaugurada agora pelo prefeito Capitão Nelson. E, além disso, nós teremos uma outra ciclovia que faz parte de um projeto maior, que é o MUV, que é a Mobilidade Urbana Verde Integrada, é um corredor de 16 quilômetros de extensão que corta quase toda a cidade de São Gonçalo, o seu eixo principal, desde o bairro de Neves até o bairro de Guaxindiba, são 16 quilômetros de ciclovia, então vem em boa hora essa iniciativa da delegada Marta Rocha em trazer para a cidade de São Gonçalo, colocá-la como a capital do ciclismo aqui do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Maravilha, deputado Douglas Ruas, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei 4351 de 2018, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a criação do projeto estadual de revitalização da estrada de ferro Maricá e da outras providências. Para emitir os pareceres da... Com os pareceres emitidos da Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de assuntos municipais e de desenvolvimento regional favorável, de transportes favorável com emendas e de turismo favorável com emendas da Comissão de Transporte. Concluindo, por substitutivo, relatores, Jorge Felipe Neto, Mônica Francisco, Enfermeira Regiane e Célia Jordão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões técnicas. É pela ordem, senhora presidente. Pela ordem concedida ao nosso excelentíssimo Carlos Mink. Deputada Dani Monteiro, uma alegria inenarrável vê-la com a sua juventude exuberante e a sua consciência insofismável presidindo a sessão. Só estou achando exagerado esse chamego aqui com o nosso senador de plantão. Mas pode, ele merece um pouquinho. Deputado, olha, presidente, eu pedi esse pela ordem para fazer um agradecimento ao deputado Rosenberg Reis pelo seguinte, três deputados entraram no mesmo dia com o projeto sobre trabalho escravo. Depois da questão do trabalho escravo nas minícolas do Sul, o deputado Rosenberg, eu e o deputado, vosso companheiro de bancada, professor José Mar. Por horas de diferença. O que entrou em primeiro lugar foi o do deputado Rosenberg Reis. Mas, ele, gentilmente, concedeu e as três assessorias juntaram os projetos e a gente deu entrada num projeto que condensa os três e com a assinatura dos três. Então, eu queria fazer esse reconhecimento ao deputado Rosenberg e também ao deputado professor José Mar, que não está aqui, e anunciar a todos que a gente está, então, com um novo projeto mais forte, compilado os três, e que a Assembleia tem o que fazer, embora isso já esteja na Constituição Federal, há uma série de dispositivos estaduais que fortalecem o trabalho, o combate ao trabalho escravo, projeto que eu sei que é de vosso imenso agrado. Certamente, deputado Carlos Mink, muito importante esse gesto de vossas excelências em se unirem em defesa de uma pauta maior. Deputada Dani Balbe pediu aqui pela ordem, mas antes de vossa excelência, tem a deputada Tia Ju, que também pediu o uso da palavra. Boa tarde, presidente. É bem breve, o meu pela ordem, vai no sentido do apoio que a gente tem dado aqui, enquanto vice-presidente, estando na mesa diretora, segunda vice-presidente na mesa diretora, eu, a deputada Zaidan, a deputada Célia. Não podia deixar de transmitir a nossa alegria em ter vossa excelência sentada presidindo hoje, representando a nossa juventude. E a minha fala é mais no sentido de apoio. Eu vou estar aqui ali embaixo falando com alguns deputados e deputadas, mas vossa excelência, minha pasta vai ficar aqui, e sinta-se a minha presença aqui dando todo apoio, todo suporte, como eu fiz, com toda a bancada feminina, independente do partido. Essa pauta feminina, ela é suprapartidária. Muito obrigada, presidente. Obrigada, nossa excelentíssima deputada Tia Ju, e certamente o espaço das mulheres nesse parlamento, assim como deputada enfermeira Regiane, vossa excelência, Márcia Giovanni, tantas outras que vieram, ele só avança, ele não retrocede, a gente só amplia essa bancada feminina, essa bancada de mulheres, né, deputada Dani, e não retrocede jamais. Então, aqui com a palavra, nossa excelentíssima deputada Dani Balbi. Querida deputada, presidenta Dani Monteiro, queria manifestar o orgulho de vê-la presidindo essa sessão, uma mulher negra, uma das mulheres mais jovens que já ocupou esse parlamento, uma mulher que tem um histórico de luta em defesa da valorização da juventude, das mulheres, da população LGBTQIA+. senhora me representa em muitos aspectos, queria, portanto, deixar registrado o quanto vê-la presidindo essa sessão toca o meu coração e acho que me estimula não só a mim, mas a toda uma juventude que sonha com um futuro melhor, um futuro feminino, feminista, um futuro enegrecido, um futuro jovem e um futuro para a juventude que se sente desafiada a lutar por essa outra sociedade, esse outro modelo de sociabilidade. Muitíssimo obrigada. E queria também valorizar a vossa iniciativa que fez hoje uma homenagem em memória do estudante Edson Luiz, que foi um dos primeiros assassinados da ditadura militar, promovido por essa ditadura empresarial militar, de caráter burguês, autoritário, financiado pelo imperialismo norte-americano e hoje esse parlamento só existe porque bravas e bravos combatentes lutaram contra a ditadura militar. Presidenta, queria aproveitar também pela ordem para informar às deputadas e aos deputados da Casa que ontem nós realizamos a primeira audiência pública da Comissão de Trabalho e a audiência tratou de um tema particularmente sensível para o conjunto da classe trabalhadora fluminense que é o reestabelecimento de um piso salarial regional e queria, portanto, além de informar brevemente os desdobramentos, justificar a necessidade da audiência. O Estado do Rio de Janeiro é um dos estados com maior custo de vida dentre os entes federados, um Estado que tem aumentado constantemente custos diretamente ligados à mobilidade urbana, custos da alimentação, o custo da cesta básica no Estado do Rio de Janeiro, principalmente nas capitais, só se eleva, isso corrói o rendimento do salário, a renda do trabalho das trabalhadoras e dos trabalhadores, isso prejudica inclusive a projeção e a prospecção de mais trabalhadoras e trabalhadores no mercado de trabalho formal e isso, em última instância, inviabiliza que recursos possam ser drenados do ciclo financeiro da economia para o ciclo produtivo haja vista o baixo incentivo diante de uma classe trabalhadora empobrecida que não pode gerar demanda efetiva. Então, é muito importante que o conjunto das parlamentares e dos parlamentares aqui dessa casa se sensibilizem e avancem no sentido de pedir para que o governo priorize o envio de mensagem dispondo o estabelecimento de um piso mínimo regional que tenha como objetivo final corrigir essas perdas acumuladas nos últimos anos e que entenda que é um instrumento poderoso no sentido de fazer a economia real do Estado do Rio de Janeiro avançar da saltos de qualidade a defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores o empoderamento dessas trabalhadoras e desses trabalhadores o aumento do poder de compra é um incremento no sentido do aquecimento da economia economia precisa ter como protagonista o carreamento das trabalhadoras e dos trabalhadores a luta por sua dignidade de vida esse é o sentido e a justificativa da nossa audiência pública ela queria parabenizar a iniciativa do deputado Valdeci da Saúde que encaminhou para a audiência pública e foi imediatamente acatado a formação de uma comissão que seja composta pela presidência dessa casa pelo presidente Rodrigo Bacelar que visa negociar abrir uma mesa de negociação com o governo então acho que foi uma medida madura uma medida importante porque chama o poder executivo e o poder legislativo para que juntos possamos caminhar no sentido de um entendimento comum referente àquilo que só pode entregar benefícios para a classe trabalhadora muitíssimo obrigada presidenta obrigada deputada Dani Balbi costumo sempre defender que a nossa economia é feita de gente é feita de renda na mão do trabalhador bom anuncio em discussão única indicação legislativa 315 de 20 de autoria do deputado capitão Paulo Teixeira que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a implantação do programa segurança presente no bairro de Marechal Hermes no município do Rio de Janeiro pareceres emitidos pela comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio em discussão única indicação legislativa 505 de 21 de autoria do deputado Atila Nunes que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio a presidência para que os trabalhos chamem os trabalhos à ordem foi excluída da foto junto com a deputada Gisele vou suspender a sessão por dois minutos e vou aí com vossas excelências bairro a sessão e a sessão e a sessão e e a sessão e e Me dá os números, me dá os números, vai me dar os dois números. Agora sim, devidamente documentada, retomamos os trabalhos aqui, retomamos também a pauta. Então, na ordem do dia, anuncio a indicação legislativa 505 de 21, de autoria do deputado Atila Nunes, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva, foi o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Duque de Caxias. Os pareceres emitidos da comissão de indicação legislativa favorável, o relator deputado Rosenberg Reis, em discussão, não havendo quem queira discutir, para discutir, deputado Carlos Mink. Presidenta Dani Monteiro, na verdade, o objetivo principal da discussão era, outra vez, valorizar esse belíssimo exercício da presidência. Não, na verdade, tem mais um objetivo, deputada Dani, presidente, que é a seguinte. Nós aprovamos uma lei da qual a vossa excelência é coautora, também a deputada Marta Rocha, deputada Renata Souza, que é a internalização da decrade. Isso é lei. Então, na verdade, essa boa indicação legislativa do deputado Atila Nunes vem, de alguma maneira, fazer o cumpra-se de uma lei existente, porque a decrade é muito boa, mas é pequenininha e só tem aqui na região metropolitana. Tem que ter, sim, no interior. Depois de audiências públicas da Comissão contra a Intolerância e a Discriminação, surgiu um projeto, esse projeto virou lei, e essa lei tem que ser cumprida, e em boa hora vem essa indicação, porque isso é a matéria que se encontra dentro de um arcabouço legal aprovado nessa casa e sancionado. Só falta ela existir no terreno. Era essa a observação que eu queria fazer. Maravilha, deputado Carlos Mink. Com a palavra, deputada Renata Souza. Muito obrigada, excelentíssima deputada Dani Monteiro. Que importante tê-la presidindo a sessão ordinária, num dia também que a gente traz tantos debates, e tantos debates para a vida das pessoas. Então, essa indicação legislativa do deputado Atila Nunes traz para a gente um elemento que é central. A possibilidade de termos, em outros espaços, a implantação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância. É importante dizer que a gente vai entrar no Abril Verde. Abril Verde é uma lei desta casa, que nós costuramos junto com diferentes entidades religiosas, justamente trazendo o debate com relação ao racismo religioso e à intolerância religiosa. No dia 3, teremos a abertura oficial. Então, aproveito para convidar vossas excelências para estarem conosco. Será no dia 3 de abril, às 18 horas, no plenário do Palácio Tiradente, hoje Casa da Democracia, e vai ser um evento porque Abril Verde é em homenagem ao Ossã. Sem Ossã, a gente precisa lembrar que é o orixá das folhas. Sem folhas não há orixá. Então, é importante que a gente celebre o Abril Verde, também exaltando os orixás, em especial o Ossã. E aí o Abril Verde segue com políticas públicas debatidas para a superação do racismo religioso e da intolerância religiosa, em especial contra as religiões de matriz africana. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, deputada Renata Soudas. É sempre extremamente atuante na pauta. Está aqui anunciado, 3 de abril, a abertura do Abril Verde lá no Palácio Tiradente. Concedido pela ordem ao deputado professor José Mã. Primeiro, é uma honra ter a nobre deputada Dani Monteiro presidindo essa sessão, junto com a colega Gisele. Fico muito feliz de vê-la aqui à frente dessa sessão, que é um orgulho para nós, negros e negras. Você que é uma jovem que veio da UERJ, trabalhou em telemarketing, teve toda uma vida difícil. estar aqui hoje presidindo essa casa é de um orgulho muito grande. Sobre a questão, é mais uma política pública necessária e que precisa ser amplificada no nosso Estado. O racismo precisa ser superado no Brasil e no mundo como uma prática que viola os direitos humanos, que coloca distinção entre os seres humanos a partir dos seus traços étnicos e dos seus traços também sociais. Quero me somar, parabenizar e estaremos votando sim nesta indicação legislativa. E, inclusive, o nosso mandato já fez também uma indicação legislativa de mesmo teor, indicando para a cidade de São Gonçalo, que tem uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de São Gonçalo. Muito obrigado, presidenta. Fica aqui a minha saudação à sua presidência. Obrigada, deputado professor José Mar. De fato, quando falamos de Duque de Caxias e São Gonçalo, são municípios que conservam muito das espiritualidades de matriz africana e, de fato, são municípios que requerem atenção especial de uma especializada como a DECRAD. Então, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovados, vai a publicação. Anuncio indicação legislativa 617 de 22, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a implantação do Arco Duque de Caxias, interligando os bairros Ana Clara ao complexo industrial da Reduc, no município de Duque de Caxias, para seres emitidos da comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Rafael do Gordo. Em discussão, deputada Lucinha, por favor. Não, eu não quero discutir, não. Só quero lembrar o deputado Rosenberg Reis que eu fosse fazer o que ele faz comigo, de colocar emenda no meu projeto. Meu projeto sai de pauta quando ele faz emenda. Então, eu não estou dando troco a ele, não, para ele poder entender isso. Não apresentei emenda, nem nesse projeto, nem nenhuma indicação legislativa, que eu acho que é um direito do parlamentar. A não ser que seja um projeto, vamos dizer assim, meramente simplório. Mas eu queria dizer ao deputado Rosenberg, cadê ele? Não está aí, não? Não apresentei emenda, não, hein, Rosenberg? Seu projeto vai ser aprovado sem emenda. Eu espero que vossa excelência não faça a mesma coisa dos meus projetos. É só isso, Dani. Podemos votar a matéria. Obrigada, deputada Lucinha. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam e senhoras, permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o inciso, parágrafo, né, parágrafo 1º do artigo 47 do regime interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei 5829 de 22, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a assistência à saúde da mulher encarcerada e da adolescente em cumprimento de medidas sócio-educativas, gestantes ou puerpéria, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Saúde, de defesa dos direitos da mulher, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso, segurança pública e assuntos de polícia, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir o parecer, chamo o nobre deputado Rodrigo Amorim, presidente da CCJ. Senhora Presidente, eu quero fazer uma questão de ordem aqui. Quero fazer uma questão de ordem, pedir que a presidência possa remeter esse IPL para a CCJ, para avaliar uma eventual prejudicabilidade em função da Lei 9934 de 2022. Então, se V. Exª puder remeter para a CCJ, porque há indícios aí de uma prejudicabilidade. O que é o pedido de V. Exª e remete o projeto à CCJ, retirando-o de pauta? Obrigado. Anuncio o projeto de lei 6023, de autoria da deputada Renata Souza, que institui a implementação de tendas violetas contra a violência sexual em eventos culturais realizados em espaços públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Relatou o deputado Fred Pacheco. Pendendo de pareceres das Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de combate às discriminações de preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, de cultura, de segurança pública e assuntos de polícia e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir o parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada Zeidã. Deputada Renata Souza, presidenta e autora, então chama a vice-deputada Zeidã. Deputada Zeidã, chama agora o deputado professor Josemar para emitir o parecer. Parecer favorável pela Comissão de Combate às Discriminações, visto que é um projeto de extrema importância e que garante a base dos direitos humanos como fundamental. Obrigada. Chamo para emitir o parecer pela Comissão de Cultura, a deputada Verônica Lima. Deputada Verônica Lima. Pela relevância da matéria, parecer favorável da Comissão de Cultura, presidenta. Obrigada, deputada Verônica. Chamo para emitir o parecer pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Gualberto. Deputado Márcio Gualberto. Chamo o deputado Felipe Soares. Deputado Carlinhos BNH. Deputado Rodrigo Amorim. Para emitir o parecer pela Comissão de Segurança Pública. Acompanha a CCJ. Para emitir o parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, deputado, está licenciado André Correia, vice-presidente Carlos Macedo. Deputado Carlos, nosso encontro em plenário. Chamo o deputado Douglas Ruas. Com os pareceres emitidos, em discussão, para discutir, deputada Marta, em sequência, Renata e depois Marina. Bom, em primeiro lugar, saudar aqui a deputada Renata Souza, que instituiu a implementação de tendas violetas contra violência sexual em eventos culturais realizados em espaços públicos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E pode parecer que a questão da violência contra a mulher é algo que não está causando preocupação. Muito pelo contrário. No dia de hoje, a gente assistiu, entre outras coisas, a denúncia de um médico que dopou sua namorada e a violentou. um motorista de aplicativo que não concordou com o questionamento apresentado por uma passageira, que a atropelou e foi autuado por tentativa de homicídio, porque, entre outras coisas, essa passageira também sofreu a perda de uma parte do fígado. Então, a gente está verificando a intensidade e o número, o aumento da violência contra a mulher. Assiste muita razão a deputada Renata quando ela traz um olhar mais atento à questão da violência sexual. Se é difícil fazer uma notícia sobre uma violência física, é muito mais difícil a questão da violência sexual. Eu tenho, nessa caminhada do terceiro mandato, me aproximado, e vejo aqui a deputada Verônica, sobre as questões da cultura. E aí fiz uma indicação legislativa, uma indicação que foi trabalhada junto com a Secretaria da Polícia Militar, para que, nos eventos das rodas de samba conduzidas por mulheres, nós estivéssemos ali a participação de uma patrulha Maria da Penha, exatamente para acolher essas mulheres que pudessem ser vítimas de violência física, sexual, patrimonial ou psicológica ou moral. E, finalmente, presidente, eu queria pedir ao deputado Rodrigo Amorim, que assumiu a CCJ e tem dado celeridade às demandas trazidas na CCJ, pedindo a V. Exª que colocassem em pauta um projeto de lei, que é o número 5539. Eu vou fazer chegar a sua assessoria. Esse projeto, ele está de conversa diretamente com o projeto da deputada Renata Souza, porque nós estabelecemos a obrigatoriedade de que bares, restaurantes, casas noturnas adotem medidas de auxílio às mulheres que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade. Esse já tem sido até o comportamento de alguns estabelecimentos, de criar aí, seja de colocar no banheiro um adesivo, dizendo quais as medidas a serem adotadas pela mulher que se encontram em situação de risco. Então, contar aqui com a atuação sempre presente, sempre efetiva da CCJ na administração do deputado Rodrigo Amiluim, para que se coloque em pauta o projeto de lei 5539 de 2022, que também tem vínculo com a realização de eventos culturais. Eram essas nossas considerações, aplaudindo aqui a iniciativa da deputada Renata Souza. Obrigada. Obrigada, deputada Marta Rocha. Com a palavra, a autora, a deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, esse é um projeto que nós fizemos também referenciando ao que foi feito em Barcelona pela prefeita Ada Colau. A gente sabe da importância dessas tendas violetas no atendimento às mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. E, sem dúvida, a gente tem em eventos culturais onde, muitas vezes, essas mulheres estão extremamente expostas a processos muito ruins de importunação sexual, de tentativa de inviabilizar essa mulher dentro do próprio evento cultural. Então, nesse sentido, a gente cresce, faz e qualifica uma política pública dentro dos eventos do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é esse Estado festivo, reconhecido também pelos seus eventos culturais, e a gente precisa ter um lugar seguro para que as mulheres do Estado do Rio de Janeiro possam circular sem serem importunadas sexualmente, em especial. Então, nesse sentido, esse projeto também vem no âmbito de propagandas e programas educativos e de conscientização com relação à violência contra a mulher, em especial à violência sexual. Então, nesse sentido, é fundamental a aprovação desse projeto. Vi que a CCJ já fez uma emenda colocando ele como autorizativo. Lamentar isso, porque se a gente coloca, evidentemente, o governo do Estado se comprometendo em realizar as tendas violetas, e, sem dúvida nenhuma, seria um ganho para as nossas mulheres no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Mas fica aqui a importância desse projeto e também quando a gente sai com o Rio de Janeiro à frente, o Rio de Janeiro, que tem trabalhado de maneira muito concreta pela vida das mulheres, em especial, senhora presidente, essa casa, com a instalação aqui da comissão de um espaço físico para a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, mas também da Sala Lilás, de atendimento e encaminhamento, seja jurídico, psicológico, atendimentos também para que essa mulher se sinta numa rede real de proteção e que isso não seja da boca para fora. Então, esse é um projeto que eu peço para que as colegas deputadas, os colegas deputados, possam aprovar para que a gente tenha, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, as tendas violetas, em especial, inspirada aí no que foi a lamentável cena de um jogador de futebol da seleção brasileira, Daniel Alves, que ali estuprou uma mulher num evento, numa casa de show, que a gente possa espalhar as tendas violetas para todos os eventos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, deputada autora. Com a palavra agora, a deputada Marina, do MST. Obrigada, presidenta. Antes de discutir, queria reiterar mais uma vez e saudá-la pela presidência por estar assumindo essa função, tarefa tão importante para todas nós no parlamento, ao qual a vossa excelência está desempenhando muito bem, dizer que a senhora fica muito bem nessa cadeira. Parabéns. Gostaria de parabenizar também a deputada Renata Souza pela relevância do projeto que institui a implementação de tendas violetas contra a violência sexual em eventos culturais realizados em espaços públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Eu tive, deputada Renata Souza, estudando, analisando os dados da pesquisa realizada pela Rede de Observatórios de Segurança do Rio de Janeiro, que apresenta altos índices dos casos muito significativos, aumento dos casos de violência sexual das mulheres aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro. Por isso, essa propositura, enquanto mecanismo de coibição preventiva e repressiva, é muito relevante desse projeto apresentado pela V. Exª. E, para mim, as tendas violetas propostas pela deputada estadual Renata Souza apresentam-se como importantes e possíveis mecanismos de combate à importunação, ao abuso e à violência e à violência de caráter sexual. Práticas essas que são inaceitáveis do ponto de vista da dignidade da pessoa humana constitucionalmente assegurada em nosso país. Então, importante também porque, além de todo esse processo, esse projeto também alia a prevenção ao acolhimento da pessoa que for vítima de violência sexual em seu amplo aspecto nos espaços públicos em que acontecem eventos culturais e em espaços públicos no Estado do Rio de Janeiro. Então, a implementação, deputada Renata Souza, dessas tendas violetas também carregam em si um caráter operacional e colocam-se na perspectiva de uma atuação multissitorial no que diz respeito ao sistema de defesa das vítimas, principalmente numa perspectiva que não resume a questão da violência sexual apenas ao aspecto da segurança pública. Assim, em eventos culturais realizados em espaços públicos, essas mulheres ou todas as pessoas citadas aqui no projeto poderão contar com esse importante espaço que cumpre algumas funções concomitantemente como a prevenção, a coibição e, sobretudo, o acolhimento às vítimas de violência sexual. Por último, a presidenta, dizer que as tendas violetas podem apresentar-se como uma instância intermediária que tanto possa difundir informações capazes de coibir a importunação, o abuso e a violência de caráter sexual, quanto receber, acolher e apoiar as vítimas dessas práticas infelizmente tão comuns e o nosso Estado. Direcionando-as, claro, se for esta sua vontade, às autoridades policiais que possam registrar a ocorrência e tomar as providências necessárias para garantir e assegurar a sua integridade a todas as vítimas. Então, mais uma vez, reiterar os cumprimentos e o parabéns à deputada Renata Souza pela relevância desse projeto em nosso Estado. Obrigada, Presidenta. Pela ordem, Senhora Presidenta. Obrigada, deputada Marina. Com a palavra, a deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, fiz aqui toda uma defesa desse projeto, mas eu preciso não ignorar os dados relativos à violência sexual contra as mulheres no âmbito do Brasil. É importante dizer que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Tia Ju, mostrou que uma mulher sofreu violência sexual a cada 10 minutos no Brasil. No primeiro semestre de 2021, de janeiro a junho de 2021, foram 26.709 vítimas. Comparado com o mesmo período do ano anterior, ou seja, 2020, o número representa um aumento de 8,3% quando foram registrados 24.664 casos. De acordo com o dossiê Mulher de 2021 do ISP, no estado do Rio de Janeiro, a gente teve o crime de importunação sexual correspondente a 92% dos registros de violência sexual, seguido por assédio sexual, 91%, registro não autorizado de intimidade sexual, foram 90%, tentativa de estupro, foram 89%, a divulgação de cena de estupro, 88%, estupro chegou a 86% no estado do Rio de Janeiro. Houve, claro, uma queda em relação à violência sexual de 15% em relação a 2019, mas, mesmo assim, o dossiê Mulher demonstra que 4.036 casos foram registrados no estado do Rio de Janeiro. O dossiê Mulheres Negras e Justiça Reprodutiva da ONG Crioula traz também dados reveladores. Realizado por essa ONG Crioula, revela que mais da metade das mulheres vítimas de estupro, ou seja, 57% moradoras do estado do Rio de Janeiro são negras, ou seja, precisamos fazer um debate com relação ao corpo dessas mulheres, mas racializar esse debate é fundamental. Não à toa temos esses dados que revelam que mais da metade das vítimas de estupro no Rio de Janeiro foram mulheres pretas. Então, nesse sentido, as tendas violetas são mais que essenciais, elas são existenciais, ou seja, dependem de uma existência plena das mulheres no âmbito do estado do Rio de Janeiro em todos os eventos culturais. Muito obrigada, presidente. Obrigada, deputada Renata Souza, com a palavra para discutir, deputado Carlos Mink. Vossa Excelência, percebeu que eu estou discutindo vários projetos, eu não consigo não me dirigir à Vossa Excelência na presidência. Deputada Renata Souza, maravilha de projeto de Vossa Excelência. Aliás, seria de estranhar o contrário, se um projeto de Vossa Excelência não fosse para ampliar a cidadania, o direito, a própria existência. Eu queria dizer que eu sou completamente favorável, porque não basta, deputada Renata, fazer uma lei dizendo é crime o feminicídio. Sim, mas aí como é que você dá o combate, como é que você cria territorialmente a prevenção, a proteção, eu diria a ética do cuidado. A ética do cuidado. Cuidar significa proteger, ter espaços de proteção. Do que eu entendi do vosso projeto, as tendas violetas, a própria existência delas já significa que há um problema. Então as pessoas vão perguntar, mas o que essa tenda violeta está fazendo aqui? Existe um problema e eu posso ajudar a prevenir, reforçando, dizendo para que serve, divulgando e querendo que um dia a gente não precise mais de tendas violetas, mas hoje a gente precisa e muito, e muito. Eu queria dizer, presidenta Dani Monteiro, eu me preocupo com esse tema há muitos anos e fico contente quando iniciativas como essa são apresentadas, seguramente aprovadas, depois vamos ter que fazer o cumpra-se, senão a gente põe lá uma tenda, pinta de violeta, no meio de um evento cultural, para criar, para ver se depois aquilo realmente pega e funciona. Eu me preocupo com isso há muito tempo. Há muitos anos eu fiz a lei criando a notificação compulsória da violência contra a mulher nos hospitais. Depois fizemos a lei punindo o assédio sexual patronal. Não é a cantada, é usar o poder para obter sexo, é o chamado Odal-desse. Depois fizemos vários cúmprases do Odal-desse, deputada Renata, vários, inclusive alguns que a mulher chegava e dizia, olha, você me demitiu porque eu não deitei contigo no divã da presidência e tal, e o sujeito foi punido e ela voltou para o trabalho. Então, também recentemente a lei, Maria da Penha nas escolas, porque a gente tem que, o menino não nasce machista, ele aprende a ser machista. Então, Maria da Penha nas escolas é uma lei bacana porque começa a dar o combate no banco escolar. E agora vamos ter as nossas tendas violetas, então eu sou completamente favorável, já vou comprar uma lata de tinta violeta, deputada Renata, para quando a gente for fazer o cúmprase da lei. Ética do cuidado, território da proteção. Questão de ordem, senhora presidenta. Obrigado, deputado Carlos Mink, certamente vossa excelência atuou muito por aqui na casa pela temática quando muitas de nós ainda não estavam aqui, então toda a referência é devida. Com a palavra o deputado Yuri Moura. Senhora presidenta, só queria também fazer uma saudação especial pela sua presença nesse lugar conduzindo os trabalhos com maestria, com muita firmeza e como é característico da sua atuação parlamentar com muito diálogo. Só deixar esse abraço e dizer que vossa excelência é uma referência para mim e uma grande companheira que esse parlamento ganha muito em tê-la aqui. Um grande abraço. Muito obrigado, meu líder. Assim, de fato, eu fico até desconcertado aqui nesse espaço, mas agradeço imensamente. Bom, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 20 emendas e retorna às comissões temáticas. Bom, aqui acabou a ordem do dia. Antes de passar ao expediente final, queria agradecer imensamente a minha assessoria que tornou esse momento da nossa presidência possível. queria agradecer aqui ao nosso excelentíssimo, nosso patrimônio, alergiano Marquinho, mas queria aqui também fazer uma referência especial, aquele que eu visitei semana passada e foi quem me deu os toques necessários para que voltasse aqui. Semana passada estive em Brasília, conversei com o nosso ex-presidente, deputado André Siciliano, e perguntei qual era a melhor forma de conduzir esse espaço aqui. e ele foi sempre muito educado, muito solícito e me ajudou com dicas. Ele, Dani, não respire, vai. E é isso, aqui estou. Então, agradeço ao nosso deputado, ex-deputado da Casa André Siciliano, Marquinho, a nossa assessoria. E é isso, gente, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a ordem do dia, passa-se ao expediente final, com o primeiro orador escrito, deputado nobre, deputado Luiz Paulo, nosso jovem militante, e relembrar aqui, deputado Luiz, antes de passar a palavra à vossa excelência, em defesa a toda juventude resiliente que jamais se calou e resiliente lutou contra o autoritarismo. Então, Edson Luiz está presente em cada jovem que não se cala e certamente está presente no coração de vossa excelência. Obrigada. e aí ficaram dois na lista e estaram para o geral. Fala, amigo, tudo bem? Eu quero saudar, presidente, mas primeiro você precisa saber quem é que é presidente, né? Sou eu, deputado, estou aqui lhe ouvindo, jamais lhe abandonarei. Muito obrigado. Senhora, presidente, deputada Dani Monteiro, imensa satisfação de ter uma filha de Obá presidindo os trabalhos dessa casa no final da tarde de hoje. Senhora, presidente, primeiro, vossa excelência, em homenagem a todos os jovens que na sua, natural reubeudia jamais se conformaram com os regimes ditatoriais ou até mesmo com aqueles regimes que visam esse objetivo e deram o melhor de suas vidas para que a democracia prevalecesse no nosso país. Vossa excelência evocou a tragédia que foi o duro período da ditadura onde Edson Luiz, na década de 60, estudante secundarista do nosso calabouço, tombou dando à toa a sua própria vida pela luta pela luta a favor da democracia. Essa sua homenagem nos cala fundo, porque vivemos intensamente esse período, visto que naquela época iniciávamos a nossa vida política dentro da escola de engenharia e foi o movimento estudantil um dos grandes sustentáculos à época da luta contra o autoritarismo. E Edson Luiz é sem dúvida nenhuma o símbolo dessa luta que perpassa as décadas e há de ser sempre referenciado. Mas, senhora presidente, falar sobre um tema aqui que também é sensível à vossa excelência. Estamos todos chocados com o crime havido em uma escola onde um jovem de 13 anos matou a facadas no estado de São Paulo uma professora voluntária de 71 anos de idade aposentada do serviço público que era que foi para a escola pública porque considerava que se ela desse sustentáculo pelo menos a uma daquelas crianças a ida dela como mestra na escola pública já estaria a atuação já estaria sendo de bastante relevância. E este adolescente de 13 anos foi dominado por duas outras bravas professoras que o imobilizaram e conseguiram tirar a faca da mão do mesmo. Isso é o relato da imprensa. E por que eu estou trazendo esse tema? Porque sou autor de uma lei lei 9456 de 12 de novembro de 2021 que contou com o seu voto contou com o voto do deputado da Renata que criou o programa de apoio psico-socio-emocional nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual do estado do Rio de Janeiro. Programa de apoio psico-socio-emocional na rede pública de ensino para atender o corpo docente e o corpo discente. Porque esta rede ela sofreu muito no período pandêmico. O número expressivo de doenças psico-socio-emocionais cresceram assustadoramente. A época do projeto eu verifiquei que possivelmente por estudos feitos 10% do corpo docente e discente estaria afetado por algum tipo de distúrbio. Me lembro que a deputada Renata Sousa também teria feito um projeto da mesma envergadura visando especificamente as comunidades carentes na mesma toada. Porque a doença emocional senhora presidente ela não passa com o passar do tempo. Ela precisa de atenção acolhimento e tratamento porque senão ela se agrava. A pandemia exacerbou essa questão e não é porque a pandemia vai passar que o problema se resolve ao contrário ele se agrava e quando se agrava podem até por não ter esses programas ser as causas indiretas dessas tragédias. Porque como você pode evitar essas tragédias? Essa que é a questão. não é uma questão de polícia, não é. Pode ser até por derivada segunda ter alguma inserção aí. Mas as questões fundamentais são psicos socioemocionais. Por isso queria lembrar da lei 9456 de 21 porque essa casa cria programas, muitos desses programas viram leis, mas não são efetivados. São apenas uma emenda, uma série de artigos, boas intenções e justas intenções, mas que não são efetivadas. e eu queria novamente chamar a atenção sobre esse tema porque terei oportunidade ao longo dessa semana de me aprofundar sobre a sociedade que nós estamos vivendo, que eu intitulo, como outros autores e cineastas já fizeram, que é a sociedade do medo. o medo impera na nossa sociedade. Muitas vezes pela ausência de políticas públicas, outras vezes por causa de toda sorte de preconceitos, outras vezes porque é cessada a liberdade de ir e de vir, porque muitas áreas estão dominadas por milícias ou narcotraficantes que são faces de mesma moeda, outras horas, em outros momentos, o medo está em todo lugar em função da miséria social que nós passamos, outras vezes o medo deriva das tragédias ambientais função do desarranjo ambiental que passa o mundo, outras e muitas vezes o medo deriva de uma guerra nuclear possível pela invasão da Rússia à Ucrânia e a confrontação com a OTAN, outras vezes pelas tensas relações derivadas dos Estados Unidos com a China e mais recentemente, senhora presidente, um determinado presidente de um país chamado Coreia festejou a hipótese de ter testado com sucesso um drone que afundou capaz de gerar vou ficar por enquanto no maremoto para não dizer tsunami mas gerar um tsunami radioativo porque esse drone estaria com uma ogiva nuclear em não satisfeito de poder gerar um maremoto um tsunami ainda tinha que ser radioativo então estou colocando essas questões porque a gente vive a sociedade do medo eu desafio qualquer um das senhoras e senhores assistirem qualquer telejornal de qualquer emissora e depois do telejornal não ficarem assustados com o nível de desgraças de notícias trágicas que são transmitidas e essa é a sociedade do medo que a gente vive que perpassa muitas vezes as casas legislativas perpassa os poderes constituídos e será que essa sociedade que a gente um dia sonhou lutou e luta seguramente que não mas voltaremos para não me alongar a esse capítulo da sociedade do medo ainda ao longo dessa semana muito obrigado senhora presidente obrigado nosso decano e certamente esse poderia virar um livro e quero reflexões mais contínuas aqui dentro desse espaço do expediente final agradeço o deputado Luiz Paulo o próximo orador escrito é o nobre deputado Felipe Polbel o senhor dispõe de 10 minutos do tempo regimental boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente e que nos assiste pela TV Alérgico presidente vem hoje essa tribuna muito feliz pelo fato acontecido ontem tive o prazer junto com o deputado meu amigo irmão Guilherme Della Role o vereador Ricardinho Netuno de Maricá receber o governador e levar boas notícias para a cidade de Maricá a nossa cidade querida é um anseio muito grande da população ter segurança ter o seu direito de ir e vir garantido pela constituição prevalecendo dioturnamente infelizmente Maricá vem perdendo a sua essência por conta da violência e ontem depois de muitas brigas e eu venho a essa tribuna aqui falar sem vaidade a conquista não é minha a conquista não é do Della Role a conquista não é dos outros deputados a conquista da população de bem de Maricá aqui não existe vaidade nós estamos trabalhando em prol do desenvolvimento e o crescimento correto do município de Maricá e ontem ao receber o governador nós levamos a notícia da construção de um batalhão de polícia militar para a cidade de Maricá fica aqui o meu agradecimento ao governador por estar sensível por essa causa e óbvio parabenizar a população de Maricá que vem sofrendo com as crescentes ondas de violência em nossa cidade mas juntamente com o batalhão eu também fiquei muito feliz que é uma cobrança minha antiga já aprovada também nessa casa assim como o batalhão foi aprovado uma indicação legislativa que é o segurança presente para a cidade de Maricá e ontem o governador além de ter me chamado de chato porque eu cobro diuturnamente o segurança presente para Maricá ele assumiu o compromisso que irá fazer com que esse anseio da população seja sanado também em nossa cidade e mais notícias boas nós tivemos ontem na cidade de Maricá a entrega da nova frota de ambulâncias para atender melhor ainda a população afinal de contas Maricá tem uma extensão em território gigantesca e o deslocamento é difícil deputado Alon Lopes então além da frota das ambulâncias do batalhão mas outra notícia boa eu agradeço ao governador o novo Detran para Maricá também então é o governo do estado presente mesmo numa cidade bilionária que não faz jus ao orçamento que tem uma cidade rica com orçamento de 7 bilhões e meio mas que o governador não deixou de fora do investimento do estado então fica aqui o meu agradecimento ao governador ao secretário estadual de saúde doutor Luizinho a toda equipe do governo do estado que se empenharam nos estudos para essa conquista do novo batalhão juntamente com o deputado Guilherme Della Role com o vereador Ricardinho Netuno eu tenho certeza que juntos o governo do estado nós vamos transformar a cidade de Maricá e deixar aqui meus parabéns ao prefeito meu amigo parceiro Marcelo Della Role pelo lançamento dos ônibus gratuitos Laranjinha em Itaboraí uma inovação e uma homenagem à cidade da Laranja que é o município de Itaboraí parabéns prefeito Della Role parabéns deputado Guilherme Della Role parabéns ao governador a parte Della Role obrigado deputado Pobel boa tarde presidente queria falar sobre isso Itaboraí vai ter ônibus gratuito sim e deixar aqui o meu repúdio que a deputada Azeida ontem lá na câmara municipal de Maricá zombou do ônibus Laranjinha dizer para ela que Itaboraí é a terra da Laranja e que essa é uma cultura da cidade então o prefeito colocou o ônibus Laranjinha em homenagem à cidade de Itaboraí e pediu para ela estudar mais um pouquinho antes de falar besteira obrigado deputado opa deputada mas é assim o deputado Guilherme Della Role infelizmente eles acham que pode em tudo e zombar ainda de uma cidade a qual ela está almejando lançar uma candidatura a prefeito tu fica aqui um alerta à população de Itaboraí que antes mesmo de ser prefeita ela já zomba dos Laranjinhas zomba da cultura daquela cidade maravilhosa parabéns prefeito Guilherme Della Role e o deputado Guilherme Della Role obrigado deputado Felipe Polbel chama agora a próxima oradora inscrita a deputada Renata Souza senhora presidenta senhores deputados senhoras deputadas tema que me traz aqui hoje de fato é um tema muito doloroso em especial para aqueles que acreditam na educação para aqueles que acreditam na nossa juventude sem dúvida nenhuma o que ocorreu na manhã de ontem numa escola de São Paulo que um jovem de 13 anos matou a professora em sala de aula com facadas isso demonstra que erramos enquanto sociedade erramos enquanto humanidade como nós enquanto sociedade não somos capazes de proteger os nossos professores e de proteger a nossa juventude de uma cultura do ódio de ameaça de intimidação então é importante dizer aqui que amanhecer com essa notícia me causou inclusive senhora presidenta todo o debate que nós trazemos no âmbito dessa casa para a prevenção para a prevenção de temas como esse que são muito caros para nós a gente entende a educação como um processo pedagógico que vai levar a libertação inclusive desse ser humano que está se formando enquanto sujeito mas o que a gente vê é a educação se transformando aí num palco muitas vezes de uma lógica do ódio do medo da intolerância do racismo do machismo e da LGBTfobia então eu quero deixar aqui antes de tudo a minha solidariedade a professora Elisabeth Tenreiro que foi morta na escola em São Paulo e deixar o meu abraço a toda a comunidade escolar que nesse momento se sente aí ultrajada se sente impotente diante de uma situação tão delicada como essa que passou a escola e aí eu preciso dizer que nós apresentamos aqui dentro dessa casa ainda em 2021 um programa de acolhimento em saúde mental e atendimento psicossociais para crianças adolescentes e jovens e ali a gente trazia o tema das favelas e periferias diante do gap que foi que foram esses dois anos fora da escola diante da pandemia de covid-19 que desafiou a humanidade esse é um programa que atende a crianças adolescentes e jovens de 10 a 29 anos virou lei no âmbito do estado do Rio de Janeiro em 2022 e hoje está sobre a lei número 9.775 só que não vemos o governo do estado implementando essa lei em especial nas escolas essa lei sendo reconhecida inclusive na oportunidade de prever situações de saúde mental que podem levar a essa criança esse jovem para uma situação completamente abrupta e violenta como essa que a gente já viu em São Paulo mas a gente não pode deixar de lembrar do que aconteceu no Rio de Janeiro mesmo com a escola Tarso da Silveira em Realengo quando um jovem adentrou e matou fez uma chacina na escola em Realengo então a gente precisa e por isso até bom lembrar aqui em coautoria com o deputado Júlio Rocha fizemos um projeto de lei encarando ali uma semana verde e branco aqui no mês de abril que é a semana justamente onde teve esse massacre na escola de Realengo para falar do bullying da escola para falar de toda uma situação que muitas vezes essa juventude é levada a uma situação maior de violência então nesse sentido a gente já pediu urgência nesse projeto de lei também para rememorar aqueles e aquelas que sucumbiram diante de tamanha violência no colégio Tarso da Silveira em Realengo e aí senhora presidenta importante dizer também que hoje deputado Flávio Serafini aqui está foi o lançamento relançamento de uma frente parlamentar de saúde mental e de luta antimanicomial essa frente presidida pelo deputado Flávio Serafini busca também trazer esse debate da prevenção que é tão fundamental e ali na manhã de hoje quando fazíamos o relançamento dessa frente inclusive com a presença da diretora em saúde mental do Ministério da Saúde a senhora Flávio se quiser uma parte a senhora Sônia Barros onde ouvíamos toda a pretensão e compromisso da senhora Sônia Barros também na superação da luta dessa lógica antimanicomial imposta hoje na política pública mas não só isso de como a gente fazer ações preventivas para a saúde mental trabalhando sim o reconhecimento dos profissionais da saúde mental mas mais que isso a gente garantindo estruturas no estado com os CAPS com o REPS para que possa atender a população em sofrimento mental de maneira concreta e ali eu falava que o sistema único de saúde precisa estar irmanado com suas que é o sistema único de assistência justamente porque essas ações precisam ser integradas para que as nossas prevenções com relação ao sofrimento psíquico possa ter uma qualificação maior no seu trabalho então nesse sentido hoje não só lamentar essa situação mas lembrar que o Rio de Janeiro já viveu essa situação e que nós precisamos prevenir já tem leis aprovadas por essa casa e sancionada pelo atual governador mas não vemos vontade política do governador para executar essas leis e garantir um trabalho de prevenção dentro das escolas dentro das unidades de saber isso é importantíssimo quando eu falo de escolas a gente também precisa pensar no sofrimento psíquico que a nossa juventude passa dentro das universidades então a gente tem um processo de aumento de suicídio esse é um tema que a gente precisa travar e travar de maneira concreta porque a prevenção em saúde mental é fundamental então fica aqui o meu lamento e o meu repúdio ao governador do estado que não está fazendo nesse momento no âmbito do estado do Rio de Janeiro política de prevenção em saúde mental e eu não digo somente com a nossa juventude as nossas crianças adolescentes e jovens como já tracei aqui que tem lei de minha autoria vigente hoje no estado do Rio de Janeiro mas fiz também um programa de acolhimento em saúde mental para aqueles e aquelas que fazem parte das estruturas do estado sejam agentes de segurança pública do Degaze inclusive bombeiros para que possam essas pessoas que carregam a arma terem a sua saúde mental de maneira concreta a gente já viu que o grande índice de baixa nas polícias do Rio de Janeiro são justamente por conta de sofrimento psíquico ou seja o governador do estado esse que opera cotidianamente chacinas dentro das favelas e periferias diz que defende policial mas não é capaz de agregar um programa para a saúde mental daqueles que carregam armas e que precisam sim assegurar a segurança da população do Rio de Janeiro mas também a sua própria segurança então fica aqui a hipocrisia colocada no governo do estado que diz que defende a população mas que no final das contas não faz qualquer sentido as leis que aqui aprovamos porque vira lei morta com esse governador que não defende a vida pelo contrário opera uma lógica cada vez mais nefasta seja no âmbito da segurança pública que ignora a possibilidade de existência da população vide ao que presenciamos no salgueiro com a chacina que teve na última semana mas também diante do que é a vulnerabilidade com relação a saúde mental no âmbito do estado do Rio de Janeiro uma política pública que se faz presente que constrói possibilidade de prevenção em saúde mental e acolhimento a nossa sociedade precisa de efetividade então essa casa já aprovou já é lei no âmbito do estado do Rio de Janeiro mas não há vontade política do governador Cláudio Castro em implementar então fica aqui o meu repúdio e ao mesmo tempo a minha solidariedade àqueles e aquelas que sucumbiram ou sucumbem com o sofrimento mental muito obrigada senhora presidenta obrigada deputada Renata chamo agora para fazer uso da palavra o nobre deputado Flávio Serafini Boa tarde a todas e todos todos que nos assistem pela TV Alerj boa tarde deputada Dani começo te parabenizando pelo exercício da presidência no dia de hoje dia de luta dos estudantes marcada pelo assassinato de Edson Luiz durante a ditadura é importante tê-la na presidência a vossa excelência que chegou nessa casa ainda como estudante da UERJ reafirmando esse lugar de estudante cotista e lutando dentre outras pautas também pela democratização do acesso à universidade hoje eu venho a essa tribuna para falar da instalação da frente parlamentar em defesa da saúde mental e da luta antimanicomial que aconteceu hoje pela manhã a gente instalou a frente com plenário lotado mais de 100 pessoas aqui com a gente com a participação da Sônia Barros nova coordenadora do departamento de saúde mental do ministério da saúde que participou remotamente com a gente e fez uma discussão muito participativa dos desafios que temos pela frente nos últimos anos no Brasil a gente assistiu a uma tentativa desde o governo golpista de Temer ao governo fascista de Bolsonaro de tentar acabar com a política da reforma psiquiátrica de acabar com todos os avanços da luta antimanicomial que a gente vinha conquistando há décadas no Brasil Temer e Bolsonaro tentaram recolocar a internação como principal instrumento de atenção à saúde mental das pessoas em sofrimento psíquico isso é um absurdo é um retrocesso significa considerar que as pessoas em sofrimento psíquico não merecem ter os mesmos direitos que os demais porque para terem atenção à sua saúde precisam ficar asilados da sociedade isso é um absurdo esse é um modelo que levou a grandes tragédias humanitárias em manicômios como Barbacena como Paracambi e como muitos outros que estavam localizados aqui na própria cidade do Rio de Janeiro na cidade de Niterói infelizmente em grande parte das cidades do estado do Rio e do Brasil o modelo manicomial provocou tragédias que levou à internação de milhões de pessoas só no nosso país desnecessariamente submetendo a maltratos o governo Temer e o governo Bolsonaro tentaram de diferentes maneiras retomar esse modelo violento baseado no controle baseado no sofrimento das pessoas que precisam de atenção na saúde mental mas a luta anti-manicomial ela é uma luta libertadora ela é uma luta que preconiza o cuidado em liberdade ela é uma luta que preconiza que todas as pessoas são dignas e merecem ter seus direitos respeitados evidentemente inclusive aquelas pessoas que precisam das políticas de atenção à saúde mental aliás a própria saúde mental não pode ser entendida alijada das demais questões que marcam a nossa sociedade por isso a defesa que a gente faz na reforma psiquiátrica é de uma rede de atenção psicossocial que tenha equipamentos públicos nos diferentes territórios equipamentos comunitários que garantam a atenção do usuário próximo à sua família com a sua vida plena de direitos plena de cidadania e plena também de acesso e promoção à saúde então hoje nesse marco de redemocratização da história do nosso país com a participação da nova coordenadora de saúde mental dos movimentos de luta anti-manicomial de usuários de trabalhadores de gestores a gente definiu novos eixos prioritários para esse momento que a gente vai viver no nosso país para avançar com a luta anti-manicomial a gente quer fortalecer a rede de atenção psicossocial queremos que ela esteja mais presente nos territórios que a gente tenha mais CAPS mais residências terapêuticas queremos também que essa rede se qualifique melhorando os serviços que presta e ampliando serviços que hoje muitas vezes são secundarizados como as unidades de acolhimento tão fundamentais para fazer uma interface com assistência social para garantir o acolhimento daquelas pessoas em maior situação de vulnerabilidade social queremos fortalecer os centros de convivência porque queremos fazer geração de renda trabalho de fato construir autonomia do usuário da saúde mental queremos também ter mais leitos de saúde mental nos hospitais gerais queremos fortalecer o atendimento a crise com mais CAPS 3 e CAPS AD 3 a gente não quer que a pessoa que esteja em sofrimento que esteja em crise seja levada para uma instituição psiquiátrica e seja internada asilada da sociedade com CAPS 3 com CAPS AD 3 com os leitos de saúde mental nos hospitais gerais nós vamos ter uma atenção a crise adequada e com isso vamos avançar nas lutas contra os manicômios manicômios aliás que tentam se apresentar com uma nova cara mas vestindo a sua velha roupa através das comunidades terapêuticas que são muitas das vezes asilos religiosos que tentam impor reformas morais aos usuários abusivos de álcool e outras drogas como não se fossem sujeitos também que deveriam estar recebendo atenção a sua saúde mental e não em posições comportamentais autoritárias e de controle então a gente precisa avançar para avançar a gente precisa construir alternativa e a alternativa é o fortalecimento da rede de atenção psicossocial essa vai ser a prioridade do próximo período a gente levou as experiências exitosas que a gente tem aqui no Rio de Janeiro eu sou autor de duas leis que tem marcado a saúde mental do Rio de Janeiro a lei que estabeleceu o cofinanciamento da rede de atenção psicossocial que fez com que mesmo nesse período em que o governo federal tentou esmagar a rede de atenção psicossocial no Brasil aqui no Rio de Janeiro a gente teve por ano nos últimos quatro anos já estamos no quinto ano uma média de 50 milhões de reais por mês sendo repassado aos municípios para fortalecer a RAPS mais CAPS-3 mais leite de saúde mental nos hospitais gerais mais residências terapêuticas mais unidades de acolhimento a gente conseguiu avançar aliás a segunda lei que a gente fez foi introduzindo também os centros de convivência nessa lei do cofinanciamento ampliando esse sentido da RAPS que garante a atenção à saúde mental e garante também a promoção do direito à cidade do direito ao trabalho do direito à renda do direito à cultura fazendo com que de fato a gente contribua para que os sujeitos vão construindo o seu processo de autonomia o seu processo de vida plena essa é a ideia que eu quero que a gente tenta defender que todos os usuários da saúde mental tem direito à vida plena não podem viver cerceados não podem viver cercados não podem viver controlados como algumas pessoas parecem acreditar tem que ter tratamento tem que ter apoio não tem que ter controle tem que ter cuidado então hoje foi uma reunião muito importante muito cheia muito mobilizada e a gente vai avançar vai levar esse debate para o Ministério da Saúde para que experiências como essa do cofinanciamento da RAPS que permitiu uma melhor estruturação da rede mesmo nesse período de esmagamento sejam fortalecidas e elevadas a outros estados e vamos cobrar que tenha mais investimento que se interrompa o ciclo de desfinanciamento que se revogue as medidas que tentaram reintroduzir os hospitais psiquiátricos como eixo central da atenção à saúde mental que se revogue os dispositivos que tentaram interromper o processo de desinstitucionalização para acabar nos manicômios que se revoguem as ações que acabam fortalecendo as novas roupagens do manicômio em detrimento da atenção psicossocial porque o que a gente quer é uma RAPS forte é uma RAPS potente que garanta cuidado atenção à saúde mental nos territórios nos bairros nas diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro e do Brasil nenhum passo atrás manicômios nunca mais obrigado deputado Flávio vossa excelente você é o último orador inscrito no expediente final então não havendo mais oradores inscritos a presidência encerra a presente sessão segue o baile e aí e aí Obrigado.